Olá a todos, eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais um Workshop da Casa. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida que queiram ver esclarecidas sobre o tema que hoje apresentamos são feitas nas nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram, aliás, onde nós estamos a fazer a nossa transmissão em formato live streaming. Para hoje, vamos ensinar a regularizar as superfícies onde queremos aplicar cerâmica. Para nos falar sobre este tema, temos alguém que até já é uma pessoa que é repetente nos nossos workshops da casa, já é uma presença assídua. Dois boas-vindas, uma vez mais, à Cristina Fernandes. Olá Cristina, muito boa tarde. A Cristina é colaboradora da Sagoban, correto Cristina? É verdade Rui, muito boa tarde. Uma vez mais, bem-vinda, estás de volta à nossa casa. Obrigado por mais este convite. Hoje, com um tema diferente. O que pretendemos aqui hoje é mostrar, tentar demonstrar como é fácil, como com produtos diferentes, é fácil regularizar, fazer uma betonilha, regularizar um pavimento. Vamos demonstrar aqui uma betonilha, mas também é fácil regularizar uma parede com um roboco. E queremos hoje, neste pequeno workshop, demonstrar isso mesmo. Então, hoje vamos ensinar, portanto, com as tuas dicas, com os teus truques e com o teu conhecimento, portanto, vais desmitificar aquela ideia que é um trabalho chato, que é um trabalho pesado, principalmente que é feito só por senhores, não é? É. E que hoje vamos colocar aqui em prática. É verdade. E então, o que é que temos? Por onde é que começamos? Isto é um exemplo, tu trouxeste-nos aqui hoje, não é? É um exemplo de um pavimento, correto? Vamos demonstrar neste pequeno cenário, nesta caixa, a aplicação de uma betonilha. Elaboramos uma caixa porque a betonilha que vamos aplicar é uma betonilha fluida, ao contrário das betonilhas que se fazem em obra, das betonilhas que já existem pré-doseadas. Então, esta betonilha tem uma particularidade, por isso é que é diferente das outras. Convém tu explicar-nos para realmente diferenciarmos uma da outra. Exatamente. É simples, simples de misturar. Já fizemos a pré-mistura porque sempre, como o produto liberta um bocadinho de pó, interferia aqui com a nossa gravação. Então, já fizemos a mistura. Ok. Mas mistura-se este saco de Weber Floor Flow. Sim. Mistura-se com 4 litros de água, de forma muito fácil. Já vamos ver quais são as ferramentas que vamos utilizar. Basta misturar com água? Basta misturar com água, com cerca de 4 litros de água. A betonilha fica bem fluida e é essa a grande vantagem. Estes workshops são com o intuito de demonstrar produtos inovadores, diferentes, mas acima de tudo, fáceis de utilizar e versáteis. Ok. É isso que nós vamos tentar mostrar aqui. Então, é que é a primeira fase. Não a vamos fazer aqui, como tu já explicaste, que está numa fase que iria fazer muito pó, e já está numa fase mais avançada. Portanto, neste caso, a betonilha é misturada com água e pronto. Está feita e avançamos para o passo seguinte. Exatamente. Exatamente. A primeira mistura pode ter um bocadinho mais de cimento, a segunda mistura pode ter um bocadinho mais de areia. E depois isto leva a muitos problemas em obra, a muita fissuração, algumas betonilhas sem a resistência necessária. Por isso, apelar a quem quer fazer obras, quem manda fazer obras, que garanta na sua obra produtos pré-preparados, pré-doseados, homologados e certificados. Ou seja, acima de produtos com qualidade, não é? Sim, com a qualidade, mas já por si homogéneos, já por si calibrados, já certificados, já com as características, assim sabe que na sua obra... E que vai fazer toda a diferença. E naquela obra vai ter sempre as mesmas características. Aliás, a grande parte do sucesso dos nossos trabalhos, das nossas tarefas, depende muito da qualidade dos materiais que utilizamos. Sim, e dos pormenores, que fazem toda a diferença. A construção é uma ciência, não é qualquer coisa, não é só misturar cimento e areia e pronto. E gostávamos que isso viesse a mudar, porque muitos dos problemas com que nós nos deparamos em obras têm muito a ver ainda com isso, com muita argamassa, não calibrada, não corretamente doseada e feita em obra. Ok, então, posto o teu conselho, avançamos aqui no nosso projeto. Exatamente. Simulamos aqui um pavimento, não é? Simulamos aqui um pavimento, vamos imaginar que estamos a trabalhar num pavimento de uma casa de banho, onde foi necessário remover a betonilha, ou porque estava degradada, ou porque foi necessário mudar a disposição dos sanitários, abrir rasgos, passar nova canalização e temos necessidade de fazer uma nova betonilha. Mas referiste-se por ser uma casa banho por algum aspecto em especial ou foi mera casa? Ao mera casa, estamos a falar, podemos tomar como exemplo uma casa de banho, mas poderemos estar a falar de um espaço comercial, podemos estar a falar de uma obra nova. Porque pode ser aplicada em qualquer espaço, não é? Pode ser aplicada em qualquer espaço. A grande característica é facilidade de aplicação, porque uma betonilha tradicional, nós temos que a misturar, ela é mais espessa, é mais densa, quase que fica uma argamassa seca. Essa é uma das principais diferenças entre a betonilha tradicional e esta que é? Esta que é fluida. Mas a forma de aplicação de uma betonilha normal, quem está na obra, sejamos nós, seja um profissional, vai andar o dia inteiro a afagar a betonilha, vai andar, não é ergonómico, enquanto que aqui temos uma argamassa muito mais ergonómica, muito mais fácil. Além de rentabilizarmos o nosso tempo, não é? Exatamente, aqui sim. É poupança de tempo e facilidade do trabalho, não é? Ao final do dia vão dever menos às costas. Claro. É isso. Mas a betonilha, apesar de ser uma das... São as argamassas mais pobres da obra, as betonilhas para regularizar o chão, os rebocos para regularizar as paredes, mas também requerem muito cuidado e numa betonilha temos algo a ter em consideração. As betonilhas devem ter sempre uma junta perimetral, por isso nós utilizamos aqui esta junta perimetral, esta junta é sempre um material elástico, plástico, flexível, que vai permitir que a betonilha não encoste na parede para ter espaço de dilatação, porque os materiais, os suportes depois vão trabalhar. Claro. E se não tiver esse espaço que lhe dá para permitir essa trabalhabilidade, mais facilmente fissura. E este é um dos pormenores a ter muita atenção em qualquer obra. Claro, que vai fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. Sejam as betonilhas, sejam os autonivelantes, seja o assentamento de cerâmica, garantirmos sempre uma junta perimetral. Depois também as juntas que temos que ter de 20 em 20 metros, de 30 em 30 metros, conforme o espaço, mas esta perimetral é muito importante, por isso nós colocamos aqui este material. Na secção de materiais tem algo idêntico, tem outros autoadesivos. É sempre muito importante é que a betonilha não encoste nos pilares, não encoste na parede, tenha sempre este espaço de dilatação. Ok. Pois tens a dica. Avançamos então. Exatamente. As betonilhas tradicionais, elas têm uma espessura de aplicação. Elas devem ser sempre aplicadas entre 4 e 8 centímetros. 4? 4 e 8 centímetros. 4 centímetros no mínimo, porque abaixo desta espessura partem com muita facilidade, e com cerca de 8 centímetros elas já devem ser armadas com uma rede própria para pavimentos ou com uma malha só. A vantagem desta betonilha, da argamassa Weber Floor Flow, é que vai permitir uma espessura mais pequena, uma espessura mais fina, de 3 centímetros, e uma espessura máxima maior também, de 10 centímetros. Claro que quando aplicamos em espessura de 6, 8, 10 centímetros, também aconselhamos que seja armada. Mas, numa obra, principalmente numa obra de reabilitação, em que normalmente são precisas espessuras mais finas, temos aqui mais uma vantagem. Ok. Vou demonstrar. Foi amassado, como podem ver, este saco foi amassado com 4 litros de água, e agora vamos só... No fundo, desde a preparação até agora, já vimos aqui algumas vantagens, não é? Exatamente. É uma argamassa muito fluida, que só temos que a despejar. Portanto, dessa forma colocamos a argamassa. Exatamente. E agora? Trouxe aqui uma ferramenta, pode ser... Ela pode ser improvisada em obra, não está à venda, ela vai-nos simplesmente ajudar a bater um bocadinho, a bater um bocadinho a argamassa, para ela ficar e conseguirmos ter assim... Mas conseguimos improvisar essa ferramenta? Conseguimos, conseguimos improvisar um cilindro, um cilindro plástico, e depois colocar aqui um cabo de vassoura, como não era ergonómico agora neste workshop. Facilita bastante a aplicação. Não sei se conseguem filmar o que está aqui, mas ela fica muito direitinha, fica muito nivelada, o pavimento fica muito direitinho, ela fica ainda um bocadinho mais fluida, mas como já há 20 minutos nós amassamos, ela já ganhou um bocadinho de presa, mas quando amassada com cerca de 4 litros de água, fica muito fluida. E depois é muito diferente estarmos a trabalhar, a tirar as mestras, a afagar, de joelhos, do que estarmos a trabalhar, simplesmente. É uma argamassa que pode ser usada tanto de forma manual, como pode ser também bombeada, pode ser amassada com uma máquina e simplesmente bombeada numa obra grande, é um trabalho que... Aí rentabilizamos o tempo. Rentabilizamos ainda... E a mão de obra. Ainda mais o tempo, exatamente. Cristina, já tenho aqui umas perguntas que surgiram. E então? Quanto se mete de produto para 4 litros de água? O que é que fizemos? Esta é sempre uma questão que suscita muitas dúvidas, não é? Qual é que é a quantidade adequada de produto que se deve utilizar, não é? Exatamente. No saco, diz mesmo que o saco de 25 kg deve ser misturado com os 4 litros de água. O que fizemos? Olha, agora, desculpa interromper-te porque eu reparei que na seguinte, a Tânia Ferreira, quem nos colocou a pergunta, pergunta também se é um saco inteiro. Portanto, temos aqui as duas perguntas. Sim, é. É um saco inteiro. Ok. O que foi feito aqui nesta pequenina amostra foi colocamos 2 litros, cerca de 2 litros de água no balde e colocamos meio saco e misturamos com um misturador elétrico meio saco porque este misturador elétrico permite-nos misturar meio saco de argamassa, mas se o utilizarmos num saco inteiro, aí já vamos precisar de um misturador de maior dimensão porque acaba por ser bastante volume e o berbequim e a vareta podem não ter força suficiente para amassar argamassa que no fundo acaba por ser um material mais denso, mais pesado e a única ferramenta que precisamos basicamente é um misturador para misturar e um balde ou uma gamela de obra para despejar o produto no chão. A mistura também é um processo fácil, não é? Exatamente. E depois só auxiliar um bocadinho, bater um bocadinho argamassa porque ela vai ficar ainda mais compacta. Esta argamassa comporta-se como se de um botão se tratasse, ela fica muito fechada e essa característica também é muito importante. É muito importante porque hoje em dia são também utilizados muito pavimento aquecido, muito piso radiante, pelo conforto que vem dar. Tem sido uma tendência ultimamente. Exatamente. Esta argamassa foi pensada também muito, foi um estudo que fizemos com a Universidade de Aveiro, para conseguirmos aqui uma solução especial, muito boa, para aplicarmos sobre um piso radiante. Porque o piso radiante... Então é aconselhada para ser aplicada nesse tipo de piso? É aconselhada. Como é fluida vai se entranhar muito bem no piso radiante e como é tão fechada vai fazer com que o calor se dissipe muito bem através dela e se gaste menos energia, o calor chega mais depressa à superfície e o pavimento torna-se assim mais económico. É nesse sentido. Ok. Posso só fazer aqui mais uma questão, Cristina, que surgiu? Que tipo de massa se pode usar para colocar mosaicos em cima dos antigos? Esse foi o tema do último workshop, mas sim, para colar um mosaico sobre um outro mosaico antigo devemos usar um cimento de cola especial. Essa questão costuma surgir com frequência também. É. Devemos usar um cimento de cola especial, um cimento de cola de ligantes mistos, um cimento de cola específico, que na sua especificação refere mesmo que permite a colagem de cerâmica sobre cerâmica. Ok. que com muita facilidade, de uma forma muito fácil, nos permite colar uma cerâmica sobre a outra. Vamos, o próximo passo que nós vamos demonstrar aqui também é para colar cerâmica sobre este piso já regularizado, mas vamos utilizar um cimento de cola que temos aqui e que vai servir para o próximo passo do workshop. Então, antes de avançarmos, só outra questão. Qual a importância da mistura ficar assim, tão líquida ao invés de mais espessa? Este produto já foi pensado para ficar assim, líquido, para ficar fluido. Fluido para ele próprio se auto nivelar. É esta a grande vantagem. Quando estamos a fazer uma betonilha tradicional, temos que ser nós a afagar a betonilha. A betonilha tem que ser toda afagada com a paluxa para ficar direitinha. Aqui, a grande vantagem, a grande facilidade desta betonilha, desta argamassa fluida, é que ela própria já fica direitinha, já fica niflada. Não é preciso um grande esforço da nossa parte porque o próprio produto já vai fazer esse trabalho. Exatamente. Muito menos esforço físico e muita poupança de tempo. Uma betonilha, por exemplo, feita, imaginem que precisamos de regularizar o pavimento de uma sala com 25, 30 metros quadrados, precisamos de um dia inteiro para fazer a betonilha. Exatamente. Esta betonilha, seja ela manual ou seja ela amassada de forma mecânica e bombeada, em menos de metade do tempo. Esse aspecto é muito importante que tens de refletir, Cristina, para termos uma comparação e para podermos realmente valorizar este produto. O objetivo e o porquê de trazermos este produto hoje foi mesmo nesse sentido. Demostrarmos que uma betonilha, que é um trabalho mais pesado, que é um trabalho que normalmente é contratado porque é pesado. Claro. Temos aqui um produto, temos aqui uma inovação que o permite fazer de forma mais rápida, com menos esforço. Nesse caso, até se contratamos alguém para fazer esse trabalho, até poupamos... Poupa-se mão de obra. Exatamente. E poupamos dinheiro, não é? Exatamente. E temos um produto que pode ser aplicado numa espessura mais fina, um mínimo de 3 cm. Exatamente. É isso. Também é ótimo. Ok. Pronto. Não sei se temos mais alguma pergunta. Por enquanto ainda não, mas logo que surge, eu faço a questão. Se passaríamos à colagem, à colagem do cerâmico... Afinal temos aqui uma. Vou fazer a questão. Se for para colar em cima de tijoleira, pode ser cimento de cola normal? Não. Não. Porquê? Porque o cimento de cola normal, o cimento de cola simples, é um cimento de cola mais pobre, com menos resina, com menos fibra e que não vai permitir uma correta colagem. Nós precisamos... Dá para colar, mas a durabilidade desse produto vai ser mínima. Facilmente se descola, sim, facilmente se descola. Por isso temos que usar sempre um cimento de cola mais rico em resina, mais rico em ligantes e que permita fazer essa colagem. Porque estamos a aplicar um material completamente vidrado, não é? Com baixa absorção. Exatamente. Sobre um suporte antigo e também completamente vidrado. Por isso precisamos de um bom cimento de cola que permita fazer esse trabalho e, como demonstramos no último workshop, o Weber Co-Flex Lab ajuda de forma muito fácil a fazer esse trabalho. Ok. Vou ver se tem aqui mais questões para colocar. Se for para nivelar diferenças existentes no chão de 2 a 3 milímetros? Se for necessário fazer um nivelamento tão fino, devemos recorrer a um autonivelante. E na gama da Weber temos autonivelantes que permitem regularizar... regularizar não. Regularizar são as botonilhas. Podemos nivelar de forma perfeita um pavimento com 1 ou 2 milímetros de espessura. E inclusive... Também pode ser tema para um próximo workshop. Fica já que assustão, não é? Inclusive, ele pode ser aplicado com um primário sobre um mosaico. E ficamos com o chão completamente nivelado para aplicar uma solução hoje tão solicitada que é a aplicação de um mosaico vinílico. Exatamente. Porque precisamos de... Sim, sim. Cá está outra tendência também. Outra tendência, é verdade. Porquê? Facilidade, rapidez, espessuras muito finas. Aqui, hoje, é para demonstrar uma regularização maior, de 3, 4 centímetros. Uma regularização de um piso radiante que é tão procurado. E uma regularização mais fina e fácil do pavimento. Se estivéssemos a falar da regularização da parede, estaríamos a falar de um reboco. Não fluido, claro, porque... Claro. Mas de um reboco. A betonilha é para o chão, o reboco é para a parede. É para a parede. Ok. Só uma última questão que surgiu. Quanto tempo tem que ficar a secar a massa? Esta massa, ao final de 12 horas, já vai estar seca e já podemos transitar. Vemos que em obra, ao final de 24 horas, 2 dias, termina-se o trabalho. O ideal, nesta e em todas as betonilhas, é que se espere pelo menos 14 dias para a betonilha atingir o seu ponto médio de secagem e a sua resistência. Como são argamassas que se comportam muito, são muito idênticas ao comportamento do botão, a sua resistência, a sua cura, só é atingida ao final de 28 dias. Ok. Mas, ao final de 12 horas, amanhã de manhã, nós vamos conseguir transitar em cima desta betonilha. E ela vai estar direitinha. Não vai estar completamente... Não se nota a diferença ao fim de 12 horas. Não. Ela vai estar completamente pronta, perfeita, para nós assentarmos um flutuante, para nós assentarmos a cerâmica. Se, porventura, precisarmos de assentar uma lâmina cerâmica, um mosaico vinílico, aí aplicaríamos-lhe mais um milímetro de auto-nivelante. E aí sim ficávamos com uma superfície completamente vidrada, para revestimentos mais nobres e mais finos, que precisam de ser colados de forma perfeita. Então, só devemos ter esse cuidado com o pavimento vinílico? E com a lâmina cerâmica também. Ok. A lâmina cerâmica... Abrimos essa exceção com esses dois tipos de... Sim, sim. Também requer pavimentos muito nivelados, muito perfeitos. Mas a cerâmica normal, como vamos exemplificar agora, nós podemos usar um cimento de cola e vamos usar um cimento de cola também diferente. Podemos aplicar em terraces em mar livre? É sim. Esta argamassa está especificamente pensada por ser fluida, por não ter grande capacidade de dilatação. Está pensada para ser utilizada no interior. E temos que a utilizar num espaço fechado, não é? Não a podemos utilizar, imagina, se estarmos a aplicá-la na casa de banho, nós temos que selar a porta, porque ela como é fluida, ela segue, não é? Mas é um produto que nós indicamos para interior. No exterior, aconselhamos a que se utilizem as botonias mais tradicionais, sejam elas ou mais resistentes ou mais leves. Nós temos uma solução vasta para exterior e esta botonilha nós aconselhamos especificamente para trabalhos de interior. Ok. Outra questão. O cimento anterior tende de ser retirado? Essa também é uma questão que deve ser de muitas pessoas, não é? Por vezes, se a botonilha, nós estamos a trabalhar na obra, e se a botonilha estiver degradada, sim, devemos retirá-la. Ok. Ou porque está mal aderida, ou porque está fissurada. Ou porque retirar realmente se não tiverem condições. Exatamente. Exatamente. Qual o produto que é recomendado para granitos claros e para uma escada de branco prime? Não percebi. Qual produto é recomendado para granitos claros e para uma escada de branco prime? Aí já estamos a falar de cimento escola. Ok. Cimento escola para colar granitos. Será isso? Eu penso que sim, sim. Aqui não acrescenta, mas penso que também seja a questão. Sim. Poderá ser, se não for que nos ajude. Ok. Nós utilizamos para a colagem de pedra natural, dos granitos, das mármores, utilizamos um cimento-cola, principalmente quando é no exterior, quando é em fachada, usamos um cimento-cola, desculpe, usamos um adesivo reativo à base de poliuretano. Chama-se Weber Coal Flex, Weber Coal XXL. É um produto que vai permitir colar muito bem a pedra natural e vai, quando nós colamos a pedra natural numa fachada, temos por vezes tendência a que haja babamento do cimento-cola, a que aconteçam manchas depois na pedra. E então, ao usarmos um produto reativo, um produto de base de poliuretano, minimizamos consideravelmente essas manchas. Se estivermos a colar esse granito no exterior, numa fachada, aconselhamos esse produto. Se o estivermos a colar dentro de casa, numa parede, a tornar uma parede, podemos usar o cimento-cola que usámos no último workshop, o Weber Coal. Vou ter aqui a confirmação que realmente era mesmo precisamente o que eu estava a explicar. É fachada. Exatamente. É muito importante. No granito, mas quando estamos a colar ardósias, xistos, aquela pedra natural mais escura, faz toda a diferença usarmos um produto reativo em vez de um produto cimentício. Ok. Para enquanto não tenho mais questões, mas ainda bem que sujam, porque é sinal que nos estão a acompanhar e que querem pôr em prática o projeto de hoje. Exatamente. Pronto. Temos aqui a nossa betonilha, o Weber Floor Flow aplicado. vamos inserir aqui mais um suporte para demonstrar como nós poderíamos colar cerâmica sobre o Weber Floor Flow já seco ou como podemos também regularizar em espessuras ainda mais pequenas ou regularizações pontuais. Por isso, Rui, eu vou pedir ajuda para colocarmos esse suporte aqui. Este aqui? Ok. Este. Assim em cima. Assim desta forma? Ok. Sim. O que é que vamos simular aqui? Temos aqui uma placa de gesso cartonado muito resistente revestida com um produto cimentício e aqui simulamos uma parede já regularizada ou o chão já regularizado. Então esta superfície dá para as duas situações? Exatamente. Ou uma parede ou um pavimento? Uma parede ou um chão. Um chão. Ela já está regularizada e agora vamos demonstrar como nós devemos colar cerâmica neste suporte que pode ser aqui a nossa betonilha já seca. Ok. Ela vai ficar assim, ela fica basicamente assim regularizada, direitinha, pronta a nós continuarmos os nossos trabalhos. Por isso, o que vamos aplicar aqui, eu trouxe aqui este saquinho mais pequeno, também existem sacos de 25 kg, mas como um espaço aqui já estava tão pequeno que nós trouxemos a embalagem pequena. Então, vamos demonstrar a colagem de um pavimento cerâmico com um cimento de cola. Porquê é que trouxemos este cimento de cola justamente para o workshop de hoje? Este cimento de cola é um cimento de cola específico para colar grês e grês porcelânico. Rui, o grês e o grês porcelânico são peças muito difíceis de colar, porque são peças sem qualquer absorção de água, são peças muito vidradas, com absorções muito baixas. E nós, para colar esta cerâmica, precisamos de cimentos de cola mais ricos, com mais resina, com mais fibras. Porquê? Porque a colagem da cerâmica com um cimento de cola simples, ela dá-se quando se dá a absorção da água, não é? E esse cimento de cola tem essa particularidade? Tem essa particularidade de ele permitir criar aderência ao suporte e criar aderência ao tardós de cerâmica. Um cimento de cola simples, ele vai aderir todo ao suporte e não vai aderir à cerâmica. E isto vai comprometer a colagem. Ao final de algum tempo, a cerâmica ou fica ouca, ou se descola, ou se nós estivermos a grampear algum móvel, algum sanitário, ela parte com uma facilidade muito grande. Ok, então esse cimento de cola foi escolhido propositadamente para esta situação, para ser apresentado, porque tem essas diferenças em relação aos outros. Exatamente. Aconselhamos, é o cimento de cola que nós neste momento mais vendemos, porque a cerâmica que temos neste momento no mercado, que temos na secção de cerâmica, mais de 80% da cerâmica é grês, e grês porcelânico. Ou é cerâmica com muita baixa absorção de água. E esta cerâmica precisa de um cimento de cola indicado para estas cerâmicas com tão baixa absorção de água. Daí a escolha deste produto. Daí esta escolha. Mas também, este cimento de cola, é o único cimento de cola no mercado que tem uma característica que foi pensada, a cimento de cola que é produzida em Portugal, foi desenvolvido no nosso laboratório, no nosso centro de competências em Aveiro, e conseguimos aqui integrar duas grandes vantagens. A colagem do grês e do grês porcelânico, mas também temos aqui um cimento de cola com uma característica que o diferencia e que lhe dá vantagem face aos restantes cimentos de cola. Ele permite fazer a regularização do nosso chão, da nossa parede, quando é necessário. Quando o aplicamos, ele vai regularizar a substância, se assim for necessário. Exatamente. Imagine, Rui, nós aqui estávamos a demonstrar que precisávamos de fazer uma regularização mais profunda. Uma regularização com um mínimo de 3 centímetros. Mas imagine que fomos obrigados a remover o antigo mosaico, para não ficarmos com desníveis. E quando removemos o mosaico antigo, o chão fica sempre com cordões de cola, antiga... Nessas situações é indicado. Exatamente. E o método tradicional é nós levarmos para a obra betonilha e levarmos cimento de cola. Quando nós só temos que fazer uma regularização pontual de 1 centímetro, 2 centímetros, nós só precisamos levar um produto para a obra. E assim, nós terminarmos a obra de forma muito mais rápida. Porque se usarmos uma betonilha, nós vamos ter que esperar mais um dia... E com menos produtos, não é? Mais um dia, para a betonilha secar. Se nós fizermos essas regularizações pontuais com este cimento de cola, ao final de 24 horas, nós já podemos quase terminar a nossa obra. 24 horas. Ao fim de um dia, já... Ao final de 24 horas, já está seco. Claro que depois também vai depender um bocadinho se o espaço é muito orejado ou se ficou completamente fechado durante a noite. Mas normalmente, a sua secagem... Sim, isso aí também vai influenciar nessas situações. A espessura. Mas, em média, 24 horas é o tempo suficiente para o cimento de cola ficar seco e, se é possível, fazer a automação e terminar a obra. Ok. Cristina, tenho aqui outra questão. Para fazer uma base de ducho à cota zero, ou seja, sobre o azulejo, esse material é aconselhado ou é necessário outro em especial? Quando... 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 É algo também muito... Muito usual. A base... A aplicação... A remoção da banheira, a aplicação de bases de ducho e a aplicação da base de ducho à cota... à cota do pavimento. Sim. É... É normal utilizarmos a betonilha para regularizar, não é? Mas, é muito importante, as zonas do ducho, antes de nós procedermos para a colagem da cerâmica, impremiabilizarmos a zona do ducho. Utilizarmos uma argamassa de impremiabilização, nós temos duas muito... pages... Que... 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 Fazem parte de qualquer obra do gênero. Que é o Weber Dry KpF, ou o Weber Dry 824. São duas argamassas, também existem, saquinhas de 5 kg. É... E nós, pelo menos, a zona do ducho, é muito importante ser impremiabilizada... 5 kgs à partida o suficiente. Exatamente. É... Para a zona do ducho, sim. 5, 10 no máximo é o suficiente. E assim, se no futuro tivermos algum problema, é... no silicone, que pode perder algumas características ao longo do tempo, pode fissurar ou pode se degradar, ou uma junta que ficou menos bem metumada. Se tivermos ali algum ponto de passagem de água, vamos ter sempre uma barreira à umidade na zona do ducho. Isso é muito importante, principalmente em apartamentos. Sim, eu estava a pensar justamente isso. É muito importante. E vai evitar muitos problemas no exercício. Pois, mediante o tamanho da cerâmica que vamos colar, podemos usar ou este cimento cola ou o Weber Colflex Live. Um ou outro, se estivermos a colar cerâmica de grande dimensão, aconselhamos o outro. Se estivermos a colar cerâmica mais pequena, podemos colar com o Fermat. Ok, outra questão, Cristina. Numa parede, como é que conseguimos que o reboco Weber faça o autonivelamento? Não, numa parede não fazemos autonivelamento. Usamos sim um reboco para regularizar e endireitar a parede. Os rebocos que usamos na parede são rebocos muito finos, muito fáceis de arear e de deixar a parede pronta a ser pintada. Ou então, depois sobre o reboco... Então também é um trabalho simples de ser feito, não é complicado? Sim. O reboco é uma argamassa já pronta, pré-doseada, à qual só temos que misturar água. O reboco aplica-se com uma palustra e é afagado na parede. E depois é alisado, é areado. E a parede pode ficar pronta a ser pintada ou podemos aplicar uma argamassa que vai depois, à posterior, que vai estenhar a parede, que vai deixá-la ainda mais lisa. Ou podemos simplesmente pintar, ficando sempre com uma textura mais variada. Pois aí já vai do critério de cada um, não é? Exatamente. Queremos colocar nas nossas paredes. Exatamente. Não tenho mais questões por enquanto. Ok. Então, vamos procurar demonstrar aqui a colagem com este cimento de cola e como ele pode ficar, é um cimento de cola que pode ser aplicado em espessura maior. Nem todos os cimentos de cola não devem ser aplicados em grande espessura. Porque quando nós aplicamos um cimento de cola numa espessura muito grande, ele no seu processo de secagem, ele retrai muito. E depois o chão fica todo irregular, não é? E o cerâmico também pode ficar oco. Este cimento de cola foi formulado com diferentes granometrias de areia, com mais fibras, para no seu processo de secagem ele não retrair. Ele fica ali intacto para, se for necessário aplicar em espessura, numa espessura maior, ele aguentar e não retrair. Numa situação dessas não iria acontecer porque aplicámos esse cimento de cola. Exatamente. Então, Então, vais fazer a mistura, não é? Exatamente. Que é feita com a água. Fui só aqui a buscar um bocadinho de água. Vamos pôr aqui o cimento de cola. Vou tentar não fazer muito pó. Mas cá estás a utilizar cerca de metade dessa embalagem de 5 kg. Sim, à volta disso, eu coloquei... E na tua opinião, utilizamos metade dessa embalagem, qual é o rendimento? Nós devemos misturar esta embalagem com cerca de 1 litro de água. E o que é que... qual é o rendimento que depois obtemos a partir dessa mistura? Este saco, este saco faz mais ou menos 1 metro e meio, mais ou menos. Ok. Nós guiamos... Isso é uma dúvida que o senhor confreco em cima. Sim, sim, sim. Na obra, um saco grande, um saco de 25 kg, tem um rendimento para 5 metros quadrados. Este é normalmente... Não é fácil misturar aqui em cima. Nós devemos também fazer esta mistura com o berbequim, com a vareta, com o misturador elétrico. Fica mais homogéneo. Fica mais homogéneo. E é mais rápido. E é mais rápido, sim. Aí ganhamos tempo. Exatamente. Exatamente. Eu vou descer um bocadinho o balde para me facilitar a mistura. E quando tu fazes a mistura, eu vou-te colocar uma questão. Senão vamos demorar muito. Ok. Existe alguma argamassa que faça o acabamento final com cor, por exemplo, branco, sem ter que pintar depois? Sim. Temos rebocos brancos, acabamentos brancos. Ok. Então é possível, não é? Não. Não. Eu não sei se é possível de mostrar, mas ele é muito fácil de misturar. Sim, pode enclinar o balde. Sempre que recorremos a um misturador elétrico, aqui dá menos, não dá tão bem para misturar. Peço só que mostres, Cristina, para vermos o resultado final, por favor. Terminá-se a mistura. Vamos tentar que agora fique mais... Mostra só, por favor, porque existe a curiosidade, depois sabemos como é que ficou. Sim. O que costumamos fazer é misturar, de forma a que a argamassa fique bem misturada. Depois esperar dois minutos e voltar a misturar. Temos aqui uma textura bastante homogénea. Utilizamos para a colagem sempre a palustra denteada. Temos aqui um pente maior para a aplicação deste cimento de cola. Esse é de 10, não estou em erro, não é? Este é... Aconselho-as de 8 a 10? Sim. O dente da talocha vai depender do tamanho da cerâmica. Quando temos cerâmica mais pequena, usamos um dente mais pequeno. Então, para esse tipo de cerâmica, esse é aconselhado? Pode ser, pode ser este, pode ser este, deve ter aqui uns 6 milímetros, 6,8. O 6, 6 ou 8, mais ou menos. Sim, para termos uma ideia. Nós aqui estamos a aplicar a cerâmica sobre um pavimento irregular. Se o pavimento não estivesse tão regular, que nós precisássemos de fazer a regularização com o próprio cimento de cola, nós iríamos espalhar o cimento de cola, não é? Iriamos regularizar e iríamos trabalhar mais com o nível, não é? Iriamos nivelando. É assim. E ele pode ficar com uma espessura grande. Portanto, isso é um exemplo se o pavimento não estivesse nivelado. Sim, exatamente. Se ele estiver nivelado, podemos simplesmente usar a palustra denteada e espalhar corretamente a cola. Pronto, vamos assim espalhando o cimento de cola. Posso fazer aqui uma pistola? Claro que sim. Qual a importância da mistura ficar assim tão líquida ao invés de mais espessa? Isso estávamos a falar da betonilha, não é? Sim, foi uma pergunta que tinha ficado aqui. Muitas pessoas, mesmo muitos profissionais, nunca se depararam com uma betonilha tão fluida. Por isso é que ainda sentimos que é alguma novidade. Ela só é assim fluida e a sua constituição foi pensada para ela ser fluida, para ela ser mais ergonómica, para ela própria se nivelar. Porque o trabalho de aplicação de uma betonilha é um trabalho gostoso, é um trabalho difícil, é árduo. Nós temos que andar ali agachados, de joelhos, a afagar a betonilha. E esta betonilha vem nesse sentido. Esse é um dos principais motivos para as pessoas à partida desistirem deste trabalho. Exatamente, o objetivo desta betonilha e o facto dela ser fluida é para ela própria se auto nivelar, é para ela sozinha endireitar o pavimento. E o pavimento ficar já com uma planimetria ótima para depois nos permitir passar aos próximos passos. Claro. Outra questão, a vantagem desse cimento de cola ferme é não bater tanto como o normal e permitir compensar os níveis do chão? Exatamente. Essa é a principal característica, não é? Essa é a vantagem que ele tem. Ele, para além de permitir colar grejo e grejo porcelânico, tem a vantagem que mais nenhum cimento de cola deste nível tem. Que é permitir regularizar, permitir regularizar com um, dois centímetros de espessura sem abater, sem retrair. Exatamente. Ok. Então agora vamos proceder à colagem da nossa cerâmica. Exatamente. Nós aconselhamos quando a cerâmica tem mais de 900 centímetros quadrados, cerâmico com mais de 33 centímetros de cada um dos lados, nós aconselhamos a que se faça a colagem dupla. A colagem dupla, mesmo quando só espalhamos um bocadinho de cimento de cola no tardós de cerâmica, a colagem dupla permite-nos garantir sempre melhores colagens, melhores transferências de cola, do que uma colagem simples. Por isso é muito importante passarmos sempre um bocadinho de cimento de cola no tardós de cerâmica. Vamos pentear aqui novamente a nossa cola. Uma grande facilidade também deste cimento de cola, principalmente do ferma, é o tempo de vida que este amassado tem, que nos permite trabalhar, que nos permite trabalhar, permite ao trabalhador trabalhar ao seu ritmo. Ok. Vou só fazer uma questão enquanto faço a aplicação. Este cimento de cola seria adequado caso se quisesse revestir o muro exterior da muradia com o zelanjo? Bom, este cimento de cola está também indicado para interior. Ele tem alguma flexibilidade, mas não tem a flexibilidade que nós aconselhamos, que nós gostamos de garantir no exterior. No exterior nós aconselhamos produtos ainda mais flexíveis. Temos uma gama específica pensada para exterior. Este cimento de cola, nós aconselhámos-lo para interior, para fazer trabalhos tanto na parede como no pavimento. Mas sempre em interior? Mas em interior. Ok. Agora, vamos verificar como é que está a correr aqui a nossa colagem. É engraçado ver que depois de esmagarmos a cola e quando nós aplicamos a cerâmica podemos sempre batê-la com este maço de borracha para haver sempre uma boa transferência, mas convém de vez em quando verificarmos para ver como é que está a correr a nossa colagem. Até depois qual é a tua experiência? Está a correr bem aqui a nossa colagem? Não sei, mas sempre que nós tentamos descolar, o cimento de cola já faz aqui tanta força. Ah, então está a correr bem. Está. Esta está a correr muito bem. Ok. Se nós estivéssemos a regularizar este pavimento, nós espalhávamos mais cimento de cola com a colher e depois, com o nível, íamos verificando se de facto íamos aplicando a cerâmica de forma perfeita e de forma... Este passo também é importante, não é? Sim. Isto quando nós estamos aqui a dar uma espessura de 1, 2 centímetros ao cimento de cola para tapar os buracos, para regularizar o nosso pavimento ou a nossa parede. Ok. Só outra questão, Cristina. Sim. Para que serve o pentear o cimento de cola? O pentear do cimento de cola é muito importante porque é ele que nos vai indicar o consumo, não é? Que vamos ter, mas que nos vai permitir que nós façamos uma aplicação uniforme de cimento de cola. Nós vamos ter, nós assim, nós temos sempre a mesma altura de cimento de cola. Permite-nos fazer uma gestão da aplicação do produto. Sim, sim. E se nós aplicarmos o cimento de cola só assim e se nós não pentearmos, nós aqui a cerâmica não vai ficar direita, não é? Aqui vai ficar, vai ficar, vai ficar torta. Exatamente. Nós temos que pentear sempre a cola porque ela assim está uniforme. Exatamente. Ao aplicarmos... Aliás, é notório, é visível que realmente fica uniforme. Exatamente. Ao aplicarmos uma nova peça de cerâmica, ela vai ficar com uma planimetria correta. Porque o nosso suporte já está regularizado. Nós espalhamos a quantidade de cimento de cola sempre uniforme e vai permitir que ela fique direitinha. Ok, no próximo workshop eu acho que já lhe posso passar a colagem para si. Ok. Está a combinar. De realmente a forma como estás a fazer, parece que é fácil, sim. E é mesmo isso o objetivo, não é? É transmitir para quem nos vê que realmente é fácil aplicar. É assim, é preciso também alguma experiência e na obra mais cuidados, não é? A ideia é nós conseguirmos passar aqui uma ideia de como o trabalho é feito. Sim, e dar dicas e pormenógenos que acabam de fazer toda a diferença. Exatamente, porque a construção não é só estalar os dedos, não é feita de uma forma qualquer. Ela deve ser feita por um profissional e quando é feita por nós. Devemos primeiro verificar, munir-nos da informação, informarmos-nos do produto, planearmos bem a nossa obra. Não é chegar lá e agora falta-me a palestra denteada. Agora falta, devia bater a cerâmica. Não, tem que haver sempre um planeamento e um cuidado. Vamos tirar sempre um bocadinho do cimento de cola. Posso fazer aqui uma questão? Sim. Como você sabe que a colagem está a correr bem? Lá está, foi o que fizemos. Depois de batermos a peça, usamos também as cruzetas. Devemos aplicar sempre as cruzetas. Devemos garantir uma junta de 2 milímetros no interior. Essa pergunta é relacionada com o início do nosso workshop, portanto, o gasto-auto-nivelante na caixa. Ok. Queríamos saber se realmente tínhamos a certeza se estava no nível certo. Sim. Como é que nós verificamos se está no nível certo? Na obra, o que deve ser feito é verificar com um nível ou verificar com um laser a que altura é que nós temos que encher. E depois, existem várias ferramentas que nós podemos colocar no nosso pavimento e depois de ela estar aplicada, nós já sabemos que temos que encher até os 3, 4 centímetros. Até essa ferramenta é um medidor? É um medidor, sim. Ou nós marcamos a linha perimetral até onde nós queremos encher e vamos debitando o Weber Flow Flow a ter atingido a quantidade desejada. Exatamente. Quando são espaços maiores, podemos utilizar ferramentas do género ou até mais arcaicas e medir a altura que nós queremos encher. Ok. Outra questão. Sendo o chão em tijoleira de barro, esse cimento continua a ser aconselhado? É sim. A tijoleira de barro, se ela estiver bem aderida, se ela estiver bem colada, não vejo problema. Não vejo problema. Se nós quisermos regularizar, não vejo problema de não regularizarmos. Agora, quando nós temos um cerâmico, nós devemos regularizar com um autonivelante. Temos também uma betonilha própria, que pode ser aplicada com um primário e pode ser aplicada sobre um cerâmico. Mas quando nós temos um cerâmico, o ideal é ou removemos ou então sobre o cerâmico aplicamos um autonivelante. Nós aqui estamos a demonstrar a solução mais simples, em que ou removemos a betonilha ou parcial ou totalmente e colamos cerâmica sobre um suporte cementício, seja ele o chão ou parede. Estamos aqui hoje a demonstrar a solução mais simples, mais corrente, mas existem também... É mais usual. É mais usual. Mas existem outras possibilidades e sim, na Weber, na gama de pavimentos, nós temos dezenas de soluções. Exatamente. Temos o nosso guia, que para além de um guia de produtos, é o guia da construção. Através, aí no início... Acaba de ser também uma ferramenta, nem porque ajudamos no consultamento. É uma ferramenta de trabalho. Aí no início temos dezenas e dezenas de desenhos em 3D, para que qualquer pessoa consiga perceber os passos que estão... Exatamente, tem dicas no site também, não é? Também, sim. E no site também. Cristina, temos à volta de 5 minutos, vou fazer aqui uma questão. Ok. No caso de aplicação sobre outro pavimento irregular, como sei que ficou bem feito? No caso de... Eu vou repetir. No caso de aplicação sobre outro pavimento irregular, como sei que ficou bem feito? Mas aplicação do cerâmico... Sobre outro pavimento irregular, sim. É assim, primeiro temos que regularizar o pavimento, não é? E deixar que a nossa betonilha seque, fique bem seca. E depois, sim, vamos aplicar o cerâmico. E se, depois de seco, ele não suar ao oco, ter a planimetria perfeita... Aí garantimos que ficou o nosso trabalho... Garantimos que ficou bem focado. Ficou bem focado. Exatamente, foi um processo. Exatamente, sim. Para que serve a esponja? Com a esponja, nós limpamos os restos de cimento de cola e limpamos também o betuma. Dado o tempo que temos, eu vou-lhes apenas falar e mostrar o produto que, depois de 24 horas de colado o nosso cerâmico, ao final de 24 horas nós podemos betumar. Poderíamos betumar aqui o nosso pavimento ou poderíamos betumar a nossa parede. O que trouxemos hoje é um betume... Pode-te explicar. Um betume cimentício, ele existe em mais de 40 cores, é possível escolher o... Então, isso é um catálogo das cores disponíveis para as juntas. Exatamente, este é o catálogo de cores, em que nós vamos verificar que cor é que queremos, que cor melhor se adapta ao nosso cerâmico. E este saquinho, assim como este, só precisamos de retirar um bocadinho do pó. Também é de 5 kg, não é? Também é de 5 kg. Também tem uma embalagem ainda mais pequena de 1 kg, para os trabalhos mais pequenos. Misturamos com uma pequena quantidade de água, podemos misturar também com o barbequim e a vareta, ou podemos misturar com a colher. O processo é o mesmo, não é? O processo é o mesmo. Da forma como tu fizeste a pôr. Exatamente. É muito fácil de misturar. É um betume cimentício que nós aconselhamos para cozinhas, casas de banho. E também para exteriores, mas especialmente para cozinhas e casas de banho. Porquê? Porque ela é impermeável, tem uma textura muito fina, o que permite que ele, naquela cerâmica mais vidrada, mais nobre, ele não risca a cerâmica. E permite, como é impermeável nas casas de banho, faz toda a diferença. Não haver passagem... Vai evitar que escureça também, não é? Não haver passagem de água pela junta. Portanto, tem a ação fungicida? E tem também essa ação fungicida, o que permite que a cor permaneça uniforme durante mais tempo, seja mais resistente nas cozinhas, por exemplo, a gorduras, a constantes limpezas. E é um produto muito fácil. Em obra, os profissionais, o feedback que nos dão é que é um produto que é muito fácil de aplicar, é muito fácil de limpar e facilmente terminam a obra, entregam a obra... E a durabilidade de produto é muita, não é? É, exatamente, sim. Ok. E assim, vamos deixar a aplicação, dado o tempo, mas ficamos assim com a solução. Mas podes acrescentar alguma dica útil que queres que esteja? Em relação ao betume, assim, de repente... Não, já acho que não tenho, não me está a correr, não. Achas que ficou alguma coisa por dizer que achas que é? Assim, de repente... Temos mais cerca de dois minutos. De repente não me está a ocorrer, vamos só fazer um apanhado do que fizemos. Aplicamos no primeiro passo a betonilha fluida, que vem permitir uma aplicação fácil, rápida e ergonómica à obra. Aplicamos no segundo passo o cimento-cola ferma. Este cimento-cola permite colar grejo e grejo porcelânico e permite também regularizar o chão e a parede quando é necessário. E no final... O mesmo produto é para as duas situações. Exatamente. No final, falamos do betume impermeável e antifúngico que nos permitia betumar a nossa cerâmica e terminar assim a obra. Não sei se temos alguma pergunta ainda por responder. Não, já não temos mais nenhuma questão. Nós vamos dar a resposta mais tarde. Com certeza. Cristina, muito obrigado pela tua presença uma vez mais. Foi novamente muito útil todas as dicas que tu nos deste. E veio uma vez mais desmitificar aquela situação que é complicado de fazer e realmente aconteceu aqui em direto. O nosso formato live streaming. É fácil. Podemos confirmar que realmente foi fácil de aplicar. Obrigado, Cristina. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Rui. Quanto a si, também muito obrigado por ter estado desse lado. Obrigado pelas questões que nos colocaram. Já sabe que o nosso workshop fica disponível de imediato na nossa página do Facebook. E mais tarde também no nosso canal do Youtube em Rua Merlan, Portugal. E também no nosso site em www.ruamerlan.pt No próximo sábado. Não temos o nosso workshop habitual. Mas teremos no sábado seguinte, dia 17, no horário habitual das 15 horas. E vamos ensinar a dar uma nova vida aos nossos lejos das cozinhas e casas bem lá de casa. Portanto, junte-se a nós dia 17, no horário das 15 horas. Muito boa tarde e muito obrigado. 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 Obrigado.